Fala meu bem, eu sou o meu canal e hoje eu vim aqui pra jogar Gwenny E hoje eu vim jogar só mods da Gwenny, então vamo lá Eu não vou fugir ou fazer algumas coisas Então a gente vamo jogar penais que é um monte de coisa Ó, eu já vou chamar de atenção dela pra eu vou chamar de atenção dela pra cá Ó, como você pode ver aqui que é normal Aqui é o de PopSpoz, gente, tá jogando, ele tinha coisa, gente Eu não estou jogando Gente, eu vou baixar aqui o jogo, tá muito alto e vocês não vão conseguir me ouvir Deixa eu mostrar aqui só Então, vocês não vão conseguir me ouvir, né, meu? Tá Ó, olha, aqui é meio palha, é, palha E dá bastante medo de romper pra cá, tipo, encontrar ela Aqui é a normal da Gwenny Tem um negocinho aqui, né, que eu não vou completar agora Ó, aqui meio que sei lá, estranho Três trinta anos de manhã Bastante estranho Ah, vou ver aqui Não, Gwenny, 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 Gwenny Gwenny Não, gente, a gente vai ver esse mapa Vamo pro próximo Oi, gente, que fala que é a Siri E hoje é o último vídeo do meu canal Gwenny Cadê essa malditinha aqui? Gwenny Ô, Gwenny Corre Ó, gente, esse mapa aqui, gostei bastante Desse mapa, hein Sério, gostei bastante É, aqui é um, gente, tem um passarinho Tem três passarinhos aqui Ali é o caminhão Não! Gente, vocês viram? Eu quase fui pego, juro por Deus Eu tô nem aí, sabe? Eu nem vi, eu vejo Ó Aqui tem carne e a chave da aranha E eu vou fazer pra ela ficar Até a folóvel, eu acho que vai demorar um pouco Então, eu vou fazer o quê? Eu vou derrubar duas coisas Não, eu vou derrubar um monte de coisa Eu vou tocar o sininho Ô, gente, esse mapa assim é muito legal E eu acho que eu vou fazer Manda Então, vamos lá Eu já tô presa Droga Droga Já derrubei Eu vou derrubar aqui também Eu não vou morrer, eu vou morrer Droga, vantura Ó, gente, o amaranhão Ai O amaranhão, o amaranhão Olha o amaranhazinho aqui Olha o amaranhão feião Aqui na versão Ah, pega a chave Depois eu pego Corre, corre, corre Senão você vai ser Não é muito bom Você pega até grande Eu vou fazer o quê? Eu vou só colocar a chave Eu não vou entrar lá Porque se eu entrar, você vai ver O amaranhão que aguenta Eu não coloco amadilha Fio Cama Vamos lá, gente Eu não sei se vai fazer barulho Ó, eu preciso fazer barulho lá, gente A gente espera e tá passando caminhão aqui Passou Sempre quando eu gravo vídeo Eu sempre quando eu gravo vídeo Faz isso Lulhão Então não me liguem E eu já tô aqui Com o cara da aranha Eu tenho que ir lá Pra dar aranha Pra lá Pra lá Pra lá Eu vou mesmo Esquema Que eu fiz Porque se eu for mesmo Na escada Já vai me perceber Então eu vou pra lá E Deus Que me inquieto Eu vou te mostrar Que meu corpo A gente está dormindo Ele tem vários processos A nível de cérebro Quando está super superativo E o nível de óleo Com células etc A gente faz processos De reparação Então a partir de agora Você vai tomar água Pô, gente, aranha ali, gente. Vê, gente, que eu segui aqui, bicho. Ó. Certo. Viu, gente, como que eu tô esperto? Viu, gente, como que eu tô esperto? Tchau.